Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Obrigada ao Senhor Jesus e a todos que for assistir nossos vídeos. Senhor Jesus, esteja sempre presente na vida de cada um de vocês. Desejo muita paz, muita saúde, muita felicidade a todos que for assistir nossos vídeos. E todos aqueles que for chegando agora, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Agradeço de coração. Obrigada a todos. E deixa sempre aquele joinha, deixa aquele comentário. Fortalece muito e faz com que a gente, cada dia mais, tenha mais vontade de fazer vídeo para vocês, de gravar para vocês. É muito gratificante. Obrigada de coração. Quero agradecer também a todos que participaram da live de ontem. Um beijo enorme no coração de cada um. E agradeço também àqueles que não pôde assistir, mas que estão chegando. E deixando aquele like, deixa o joinha pessoal, é super importante. Aquele joinha assim, ó, é bem importante para a gente. Aquele joinha é que faz com que o YouTube recomende nossos vídeos para mais pessoas virem assistir. As visualizações são muito importantes. Pessoal, é um finalzinho de tarde, ó, igual vocês estão vendo. Aqui no sítio. Aí eu vou gravar um pequeno vídeo aqui para vocês, para não deixar sem vídeo hoje. E hoje foi bem corrido, aí não deu para mim gravar. Fazendo outras atividades, né? Aí eu vou mostrar para vocês como é que está meu jardim. E vou mostrar para vocês como está o finalzinho de tarde aqui. Acompanhe o vídeo, se inscrevam, quem não for inscrito. E deixe aquele joinha para fortalecer. Pessoal, e falar para vocês que nós temos a... O YouTube mandou para a gente, né? O valeu. O valeu é a partir de R$2,00 até R$50,00. Não é obrigatório. Vocês que sentirem na vontade de fazer uma doação para coisas do sítio, nós agradecemos de coração. E nós gravamos vídeo com muito amor, muito carinho, mas também é muito gratificante a gente ter uma recompensa, né, pessoal? É muito gratificante. Aí nós agradecemos primeiramente a Deus e a todos vocês que fazem aquela doação para coisas do sítio, receber também pelo YouTube. Um beijo imenso para todos e acompanhem o vídeo aí. Vou mostrar para vocês como é que está o finalzinho de tarde aqui no sítio. Finalzinho de tarde, pessoal. Ó, as cigarras já estão cantando por ali. E a Graíso já tirou milho aqui, ó. A nossa plantaçãozinha de milho. A gente está sempre aguando, mas hoje foi um dia chuvoso aqui na nossa região. Aí não foi nem preciso aguar. Pessoal, de manhã, aqui, nessa pequena florestinha aqui perto de casa, vai tanto pássaro cantando. No dia que eu me acordar cedinho, umas 5 e meia para 6 horas, aí eu gravo um vídeo de manhã cedinho aqui para mostrar para vocês como é lindo. Queimaram, fizeram uma queimada para ir para cima. Aí os pássaros descem tudo para aqui. Ó, eles estão cantando um pouco longe. Mas de manhã fica muito pássaro aqui. Uma coisa linda. Aí eu já aproveitei os milho que ele tirou para colocar no fogo para cozinhar. Aproveitei dois e deixei para assar. Olha o barulho dos pássaros. Os cantos dos pássaros. Eu só não sei se vocês conhecem. Essa ervinha aqui, ó. Não é um cheiro que essa plantinha tem. Ela não é se não mata, mas é muito cheirosa. E eu já vi que chegou uma pessoa ali, ó. Olha ela. Cansada? Chegou da escola. Olha o céuzão como está lindo, pessoal. Foi Deus que fez o céu, o mar e as estrelas. Tudo que habita no universo, né? Todas as coisas. Vejam só que fim de tarde lindo. Quero compartilhar para vocês, ó. Coisa mais linda. Larissa já chegou, já acendeu a luz por ali. Ali já está Hulk. E no sítio, pessoal, escurece mais rápido. Porque é muita árvore. Muito mato. Isso aqui é um pé de pitomba, pessoal. A Graís, quando foi limpar esse pedacinho de terra aqui, aí ele descobriu que isso aqui era um pé de pitomba e deixou. Mas já pensou um pedacinho de pitomba aqui bem pertinho, ó. Maravilha. E essa plantinha aqui é Corona Branca. A Dona Zeneide falou que é muito bom para gastrite. E aí ela coloca essa florzinha. Vejam só que florzinha mais linda. Ela disse que tinha gastrite, melhorou com essa planta aqui, ó. Vocês que tiverem. No quintal de vocês, no jardim. Aí vocês cultivem bastante ela, que é bom para remédio. As minhas beneditas, como tão lindas. Sou apaixonada por plantas, pessoal. Muito apaixonada por plantas. E a benedita, essa sementezinha que ela coloca aqui, ó. No meio da flor. Só é você tirar as pétalas, espetalar ela assim, ó. Espalhar. Que ela nasce tudinho de novo. É uma planta muito fácil de pegar, viu. Tá muito linda. E só essas plantas assim, boa noite, benedita, aí ela pega muito rápido. Tô precisando de dar uma limpada aqui no meu jardim. Olha só essas, como tão lindas. Essas de boa noite. É branca e rosa. Quem vem aqui é a Mimi, ó. Querendo aparecer no vídeo também. Minha gatinha Mimi. Essa gatinha, ela chegou aqui e eu adotei ela, porque eu vi que ela tava passando por dificuldade e alguém tinha abandonado ela. Mas ela gosta tanto de mim, que é assim, esse amor. Ela e Ruki. Onde eu tô, ela tá perto de mim, ó. Aqui é mais corona branca. Olha, muito linda essa flor, viu. A Ana Zenezi ficou super surpresa, porque ela não imaginava que a corona branca colocava flores também. Ó, pessoal. Essa plantinha aqui, ela tava ali no balde, né. Esse balde que eu plantei ali na calçada. Mas eu percebi que o sol tava prajudicando ela, que ela tava caindo muito as folhinhas. Aí eu coloquei ela aqui, porque fica na sombra dessas outras plantas aqui, ó. Pessoal, agora eu sou muito apaixonada mesmo por rosas, viu. E fazia muito tempo que eu plantava e não tinha como pegar. Mas essa daqui, graças a Deus, pegou. Olha como tá lindo aquele caixa aqui. Esse buquê aqui. Dá pra fazer um buquê de noiva, ó. Vejam só que coisa linda. Deixa eu colocar esse galinho aqui. Vou mostrar melhor pra vocês e tirar uma foto. Pessoal, me digam aí se vocês gostam. Vocês também são apaixonados por plantas. São apaixonados por plantas, pessoal. Amo plantas. Essas daqui cresceram bastante, ó. Olha o tamanho que ela tá. Cresceu muito, muito mesmo. E essa daqui, pessoal. Essa planta aqui foi uma luta, viu. Porque fazia muito tempo que eu trazia dessa planta. E nunca consegui plantar um fio dela pra pegar, um galinho, né. E olha aqui, já vem flores, ó. Aí eu plantei essa daqui. que tinha 99% de chance pra ela não pegar. Mas por incrível que pareça, foi essa que pegou. Gostei demais, demais dessa planta ter... ter essa planta aqui no meu jardim. Que eu amo planta. E essa daí é uma das minhas favoritas também. Agora ela tem bastante espinho, viu. Aqui é pra ir pra um pôr, ó. Olha a linda essa daqui. Olha que linda. Olha que linda. Essa semana eu vou pedir a ajuda de agrair. Só eu vou colocar esses galhos aqui, ó. Vou colocar pra ali, pra aquele tronco daquela árvore ali. E vou colocar um cordãozinho amarrar ali. Porque quando elas colocarem vai ficar bem bonito ali enramando. Esses daqui... Começou a enramar pra aquele lado ali. Me mostra aqui. E Larissa tá ali aprontando. O que é isso, Larissa? Tá fazendo. Larissa, aperta o bando com a gata ali, ó. Tá ali. Ó, essa é a sementinha aqui, ó. Pra você fazer assim, ó. Aqui vai nascer vários... Vários pés de Benedita de novo. Ó. Quando ela tá bem... Bem seca já, essas sementinhas dela. Esse aqui, pessoal, ele é... Igual um girassol, né? Aquela plantinha de girassol. Aí ele... Já fazia uns dias que eu vinha tentando pegar um fiozinho desse. Aí consegui encontrar no dia que a gente foi filmar ali num açude antigo ali. Lá perto do bambu. Aí eu trouxe planta esse aqui e pegou. Ela já tá querendo colocar uma florzinha aqui. E não sei se vai dar pra vocês verem, pessoal. Olha a lua como tá, ó. Coisa linda. Daqui a pouco já tá tudo escuro aqui no sítio. Pessoal, agradeço de coração a todos vocês que assistem nossos vídeos. Tá sempre deixando aquele comentário. Agradeço àqueles que são membro. Aqueles que renovaram, né? Pra continuar sendo um membro do canal Coisas do Sítio. É assim. Não é um valor grande. Mas é aquelas pessoas que tem carinho por nós, né? Que a gente agradece demais de coração. Não é obrigatório também. É um valor de R$ 2,99. Quem se sentir na vontade aí e quiser ser membro do Coisa do Sítio, é o valor, uma taxinha de R$ 2,99 por meio. Que é descontado. Mas nós só temos a agradecer de coração a todos vocês que assistem nossos vídeos. Por aqui já tá escuro, pessoal. Deixa eu ver se dá pra filmar ainda alguma coisa por aqui. Tá sendo um vlogzinho aqui da tarde. Porque hoje não deu pra mim filmar fazendo outras coisas, assim. Fazendo uma comida, fazendo algo mais concreto. Aí tá fazendo um tour aqui no meu jardim. e mostrar pra vocês como é o final de tarde aqui no Coisa do Sítio, né? Olha. Logo, logo teremos abacate aqui. Se Deus quiser. E vai ter muitos vídeos colhendo abacate, fazendo mousse de abacate, picolé de abacate. se Deus quiser. Mais uma Benedita. Linda. E aqui mais outro pezinho de corona branca. Deus faz tudo em perfeição, pessoal. Jesus e suas perfeições. Que coisa mais linda. Vejam só. Vejam só. Muito lindo. Muito lindo. Esse finalzinho de tarde aqui. E aí